Isto não é um poema, só desabafo que não pude não fazer e não pude fazer de outra forma que não fosse assim fatiando as frases no espaço aqui Hoje eu vi, aterrorizado, um artista assassinado modo que atender mestre de capoeira, autor do Badauê por conta de uma divergência política num bar da Bahia depois corri o dedo sobre a tela e vi e ouvia arrepiado Luiz Melodia também negro e compositor, também com o cabelo rastafari como a vítima do post anterior, cantando no coração do Brasil e repetindo muitas vezes esse refrão no coração do Brasil, no coração do Brasil que tento sentir pulsar ainda entre a luz de Luiz e a treva desse buraco vazio que não pulsa mais no peito de modo que atender E não existe amor em SP ou no coração do Brasil fraturado nesses dias brutos de coturnos chucros a chutar a cara de quem ama arte, cultura, educação, liberdade de expressão, diversidade, cidadania, solidariedade, democracia mas não se dá a mínima o que importa é se subiu a bolsa, caiu o dólar se todos vão prosseguir seguindo docilmente para o abismo nessa insanidade coletiva em que o Brasil nega qualquer Brasil possível cega qualquer futuro possível e o ódio, o horror e o ódio e nada que se diga faz sentido mais para que expor na cara desses caras a palavra explícita gravada em vídeo e repetida, repetida, repetida do seu mito dizendo eu apoio a tortura, eu defendo a ditadura eu vou fechar o congresso não servem nem para procriar não te estupro porque você não merece a gente vai varrer esses vagabundos daqui o erro foi torturar e não matar viadinho tem que apanhar etc, 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 etc e tudo mais que repete incansavelmente há anos anticâmeras e microfones para que mostrar de novo e de novo o mesmo nojo se é justamente por isso que o idolatram e sempre haverá os que vem disfarçar dizendo estamos entre dois extremos sim, mas veja a Venezuela é para acabar com a corrupção nós queremos segurança ou não é bem assim enquanto constatamos cada vez mais que sim é assim, é assim mesmo, é assim que é mas como li por aí como explicar a lei Rouanet para quem ainda não assimilou a lei Áurea ou como explicar a lei da gravidade para quem ainda crê que a terra é plana e querem defender sua ignorância com dentes e garras querem matar, atirar, vingar a quem? em nome de quem? pátria, família, propriedade, segurança se nessa seara não há direitos nem respeito ensino ou dignidade só horror e ódio ódio e horror as palavras perdem a clareza os valores perdem o valor a vida perde o valor Marielle remorta, remorrida, rematada por sua placa rompida, rasgada, desonrada pelas mãos truculentas de brutamontes prepotentes com suas camisetas estampadas com a face do coiso que redemonstra sua monstruosidade quando vende em seus próprios comícios camisetas de outro ultramonstro ustra aquele que além de torturar levava crianças para verem suas mães torturadas e esses mesmos abomináveis que diante de uma claque vergonhosa se orgulham de terem rasgado as placas com o nome Marielle Franco estão sim, agora, eleitos satisfeitos, mas não saciados de todo o sangue de inocentes que há de correr só por serem diferentes excitando em outros o desejo de exercer seu obscuro poder de milícia, polícia, esquadrão da morte e o anúncio da Rocinha metralhada como solução a barbaridade finalmente institucionalizada como diversão o Brasil finalmente sem coração fora da ONU e dos acordos internacionais pelo meio ambiente sem controle de sensatez ou mentalidade sem limite humanitário não vai ter ONG não vai ter ativismo não vai ter mimimi bradam cheios de si e de ódio criminosos contra o crime opressores pela família amorais pela moral apesar de todos os alertas da imprensa internacional de esquerda, de centro, de direita só não vê quem não quer a tragédia anunciada, divulgada não como boato mas escancaradamente enquanto empoderados pelo discurso de ódio de horror e ódio seus eleitores já saem pelas ruas dando tiros e gritos enxurradas de fakes suásticas nazistas gravadas com canivete na pele da menina que usava ele não estampado na blusa e a promessa de violência desmedida se concretizando antes mesmo de começar o segundo turno e nem um centímetro de terra para os índios e nem um pingo de direitos civis ou humanos e a volta da censura e o ódio o ódio o horror e o ódio para encerrar de vez o sonho de uma nação que tem a chance de dar ao mundo sua contribuição original agora fadada a repetir o que de pior já houve na história sem história agora sem museu nacional nem cultura nem educação abolir filosofia e arte em seu lugar moral e cívica escola militar religião geografia dos lucros e dividendos massacre das minorias horror e ódio e ódio e horror crescente permanente enquanto dure pois ninguém larga o osso assim tão fácil depois de um golpe que precisa parir outro golpe ou alto golpe alimentado por todas as fakes e facas contra as costas de artistas como moa mas na cabeça de quem apoia tudo se justifica o fascismo a tortura dos presos o sumário julgamento sem júri autorização dada a polícia para matar e o ódio e o ódio aos pobres as blitzes ostensivas a guerra declarada dos que aceitam assassinos para combater bandidos se tudo está invertido mesmo pobre elegendo milionário pelo avesso e ao contrário então se autoriza a sorte da barbárie dos fortes contra os fracos algo está muito doente no Brasil no descoração do Brasil que mente se omite agride regride para avançar sem freios em direção ao fascismo seguindo a música hipnótica do ódio horror e ódio pregados em igrejas em nome de Deus e de Cristo só desamor em nome de Cristo violência e brutalidade em nome de Cristo armas e tortura e preconceito em nome de Cristo de Deus e de Cristo armar a população para metralhar os adversários os diferentes os miseráveis os favelados os do outro lado os que se manifestam ou contestam ou pensam de outra forma ou se vestem de outra cor ou tem outra cor ou qualquer pretexto que se crie para espalhar o ódio o horror e o ódio do machismo ao estupro da mentira ao linchamento do homicídio ao genocídio tinha que ter matado pelo menos 30 mil já sem democracia palavra vazia em boca de quem compactua e não são poucos pensando ser possível alguma forma de neutralidade nesse momento como Pilatos lavando as mãos a chamada mídia tenta fazer média ao dizer que os dois lados são igualmente extremistas e perigosos mas então onde estavam nos últimos três mandatos e meio antes do pesadelo Temer estavam numa ditadura comunista e não sabiam na verdade todos sabem muito bem que o extremismo vem de um só lado que quer se eleger para acabar com eleições e que o grande perigo é mesmo esse jogo de equivalências que na verdade serve ao monstro pois a omissão é missão impossível neste agora impossível mascarar o sol da ameaça hostil e explícita do nazismo crescente com a peneira furada de um bom senso mediano hipócrita indiferente que sempre vai dizer sim mas a Venezuela como se não tivéssemos ouvido exatamente isso em 64 quando diziam sim mas Cuba para justificar a ditadura militar que tanto elogiam hoje em dia e que o atual presidente do nosso supremo tribunal federal decidiu que agora vai chamar de movimento em vez de golpe militar para adoçar um pouco a boca amarga do sangue impregnado que não vai sumir assim mudando a nomenclatura desnomeando a já tão dita ditadura mas esse desequilíbrio ético que diz preferir uma autocracia perfeita a uma defeituosa democracia esse erro que nenhum arrependimento será capaz de reparar quando for tarde demais ainda dá para evitar ainda é tarde de menos para conter o ódio o horror e o ódio ainda dá o ódio o ódio o ódio o ódio o ódio Obrigado.